Vamos começar falando desse termo? Você conhece Mom Makeover? É, traduzindo a cirurgia estética das mamães. E aí, doutora Georgia Machado, as mamães continuam muito vaidosas? E ela já tá aqui comigo pra falar de cirurgia plástica, dar dicas de beleza. Não é à toa que ela é assim tão bela, cortou o cabelo hoje, notei. Fashion, linda, esse jaleco maravilhoso. Ela é uma mulher fashion, por isso que ela tá aqui. Eu já tenho até que cuidar aqui do meu visual quando eu venho pra cá. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Natália. E aí, nosso assunto de hoje? Mom Makeover, cirurgia das mães, né? Vamos traduzir. A cirurgia que geralmente as mães precisam depois de uma gravidez. Uma, aliás, duas, três ou até uma gravidez, dependendo da paciente. Tem quem faça logo só com uma. Tem, tem quem faça e logo, né? Não se acostuma com o novo corpo, porque é muito difícil você não ficar com uma flacidez na musculatura. É muito difícil que o formato das mamas não mudem. Então, tem gente que não consegue segurar a ansiedade de ter seu corpo antigo de volta. E isso mede-se a um procedimento cirúrgico, pra ter de volta o peito lá em cima, a barriga no lugar. Aí as pessoas têm muita dúvida, doutora, com relação ao tamanho da cirurgia. Isso pode ser a mini ou tem que ser a abdominoplastia completa. O que é que define isso? Geralmente, Natália, na primeira gravidez, após uma primeira gravidez, você pode até fazer só uma lipo, ressecar um pouquinho de pele, ou às vezes só uma lipo é necessário. Depende muito de que grau foi danificada a musculatura. Porque, às vezes, na primeira grau, às vezes você já fica com aquele aspecto que tá o tempo todo grávida. Aquilo ali é que realmente conduz a paciente a um consultório de cirurgia plástica. Porque é muito difícil as pessoas perguntando, ah, você tá grávida ainda? Tá com quanto tempo que acabou a gravidez, né? Que você tá com quanto tempo de perpéria e tal? Porque fica aquela protusão ainda abdominal. Então, as pacientes recorrem rapidamente quando acontece isso. Muito difícil que a pessoa fique ainda com tons musculares ainda muito bons. Então, na segunda gravidez, aí realmente a musculatura fica muito frágil. Ela fica, como ela é esticada, muitas vezes tem todo o peso da barriga. É como se as fibras musculares quebrassem, né? E não voltam mais. Então, fica com aquela protusão. E aí, a gente tem que amarrar essa musculatura no meio pra voltar até aquela barriguinha, né? Com uma condicidade legal e com cintura. Porque você fica também mais quadradinho aqui do lado, tá? E nesse caso, a gente vai ter que retirar a pele também. Aí, o mini abdômen é quando o umbigo é muito alto e você não tem tanta pele assim no abdômen superior. E o abdômen total é quando você senta e a altura do umbigo já fica aqui na cristelíaca. Tem muita pele. E, geralmente, a cicatriz vai de ossinho, ossinho. Em poucos casos, essa cicatriz passa e vai até lá atrás. Nesse caso, geralmente, é quando o paciente realmente tem muita pele, tá? Ou então, perdeu muito peso. Pode até não ser relacionado à gravidez. Perdeu muito peso. Então, essa cicatriz pode, às vezes, ter que ir até lá atrás. Mas a grande maioria, 98%, é de ossinho. É ossinho. Cicatriz fica bem escondida. Fica dentro do biquíni. Fica dentro da calcinha. É uma troca justa. É o que eu sempre digo. Você troca aquela barriga, protusa, aquele excesso de pele. Às vezes, você não consegue mais nem ver o pubis. De tanto excesso de pele que tem. Então, a gente tira toda aquela pele, faz a lipo, amarra o músculo, refaz o umbigo e você fica com a barriga digna de um biquíni. E a mama, traz muito desconforto fazer as duas ao mesmo tempo? As mulheres fazem? Como é que é na hora dessa decisão também? Olha, eu tô com esse problema domiciliar. A minha irmã vai fazer agora a cirurgia e todo dia ela me manda uma mensagem perguntando se ela faz tudo, se ela faz só a barriga. E uma coisa muito pessoal, sabe, Natália? Depende muito da estrutura que você tem, do tempo que você tem pra você se recuperar. Depende de eu tenho uma criança, eu tenho duas crianças, elas dependem muito de mim. Eu tenho meu trabalho, eu tenho que dirigir, eu preciso mexer muito com os braços. Eu acho a cirurgia de mama muito mais complicada em relação à pós-operatório. Ela não é uma cirurgia dolorosa, ela é complicada, ela é chata. Eu já falei aqui que você tem que ficar com os braços rente ao corpo. Você tem que realmente ter cuidado, porque essa cicatriz, ela pode abrir, ela pode infeccionar, você pode perder a implante. Então, é uma cirurgia que você... Depende muito de você o resultado em relação ao comportamento, né? Se você vai transgredir as regras de se mover antes do tempo ou não. Então... O mais prático é, se fizer os dois, né? Claro que já é um trabalho só. Prático é só uma anestesia, aumenta duas horas o tempo cirúrgico. Geralmente, quando existem equipes combinadas que já fazem isso há muito tempo, que já tem um tempo de entrosamento, são cirurgias mais rápidas, né? Quatro horas, cinco horas, seis horas. Depende muito do corpo da paciente. Se é um paciente mais magra, se é uma paciente que tem só excesso de pele, que tem a pôr, vai variando. Mas a média é essa, ou seja, um tempo seguro pra gente fazer os dois procedimentos. Até porque quando não é, a gente pede pra fazer ou só a barriga ou só o peito, né? Dependendo do paciente. Ou faz a barriga primeiro, faz o peito depois, tal. Eu até prefiro dessa forma. Mas a gente faz muito essa transformação das mães, porque às vezes, por exemplo, a gente precisa só botar um silicone. É mais rápido a cirurgia. Muito mais rápida, quatro horas, quatro, cinco horas. Aumenta pouco o tempo, né? A mama não, dependendo, óbvio, do tamanho. Se é uma mama maior, uma mama menor. Mas, assim, depende muito mais do paciente do que da nossa própria indicação. Se a paciente tá com peso legal, se tem um corpo legal pra fazer as cirurgias juntas e tem uma disponibilidade de tempo, tem uma equipe de retaguarda, né? Com quem vão ficar as crianças e tal. Toda essa história. Tudo isso a gente conversa e chega a um denominador comum. É isso aí, doutora. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Eu sei que todo mundo, muita gente, tá aproveitando essa folguinha aí do final do ano. Consultório aqui já tá complicado, né? Exatamente. É sempre assim. Mas é uma época em que as pessoas se preocupam um pouquinho com isso, porque tem um tempo disponível, né? E já aproveita pra começar o ano com tudo em cima. Exatamente. É partir pro contra-ataque. 2019, hein? Com tudo. Momis belas. Momi cover. Cada dia mais belas. Beijo. E até a próxima aqui no CheckUp. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí